O programa Saber Direito desta semana é com o professor Enrico Francavila e o curso é sobre Direito Constitucional. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Eu sou Enrico Francavila. Esse é o curso sobre cidadania e mandado de segurança. Nós vimos na nossa primeira aula a história das nossas Constituições. Nós voltamos mais do que um século no tempo para ver como foi o movimento constitucionalista brasileiro com uma ênfase na Constituição da República e com uma ênfase na Constituição dos princípios democráticos do nosso país. E agora nós chegamos à Constituição de 1988. Na aula passada nós já lemos o preâmbulo, começamos a ver algumas liberdades que existem na Constituição de 88 escritas. E nessa aula nós vamos estudar os fundamentos da cidadania na Constituição de 1988. A Constituição de 1988 é a nossa Constituição cidadã. E cabem algumas reflexões que nós já iniciamos a fazer na aula passada em relação à luta pelas liberdades e à luta pela cidadania. E o resultado que isso gerou em cartas constitucionais, como a de 1988 e como das passadas, a nossa mais democrática de todas, que foi a de 1946. Mas nenhuma foi tão democrática, nenhuma foi tão valiosa para a cidadania como a Constituição de 1988. E vamos a ela. Vamos estudar. Antes de tratarmos especificamente do que é a cidadania e dos fundamentos da cidadania, vamos ver três artigos da nossa Constituição Federal, entre os quatro primeiros. Os fundamentos, os objetivos e os princípios da nossa República. Vamos ver um por um. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, este é o nome do nosso país, como eu disse, fazendo referência à forma de Estado, que é uma federação de Estados autônomos, unidos num Estado central, e República fazendo referência à forma do governo. Aqui já cabe uma série de conceitos relevantes para a nossa Constituição. A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados, municípios e do Distrito Federal, e constitui-se em Estado democrático de direito. E tem como fundamentos, e aí vem cinco incisos deste artigo 1º com os fundamentos do Brasil. O que é República? A origem da palavra, acredito que a maioria dos telespectadores desse curso conhece. Res pública significa que a coisa é pública. O que nós queremos dizer com isso? Basicamente, nós, os cidadãos brasileiros, é nosso. O Brasil é de todos. É isso que significa. Esse é o sentido da palavra república. Esse sentido da palavra república, ele se espalha por toda a Constituição, por todos os princípios, por todas as liberdades. E nós vamos ver coisas curiosas sobre a Constituição, que a gente não pondera muito antes de ter um real conhecimento do que ela nos diz, sobre o fato de que ela, ao mesmo tempo em que ela nos dá uma série de direitos, e nos dá uma série de mecanismos para que a gente possa atuar no exercício da cidadania, ao mesmo tempo, ela exige de nós um comportamento solidário, exige de nós ação, exige de nós o cumprimento de uma série de deveres, que é basicamente algo que já está, de algum modo, no senso comum de que a cidadania acompanha direitos e deveres, mas mais do que isso, a Constituição diz quais são e cria os mecanismos para a realização desses deveres. Vamos aos fundamentos. O primeiro fundamento do inciso primeiro, do artigo primeiro, é o fundamento da soberania. Esse é um fundamento voltado para a ordem internacional. O Brasil é um país, o Brasil, a União dos Estados brasileiros, é um país soberano na ordem internacional. Ou seja, o Brasil se autogoverna e se autodetermina. Essa é a característica do Brasil colocada na Constituição enquanto um fundamento voltado para a ordem internacional. Saibam todos os países que o Brasil se entende um país soberano. Ele manda nele próprio. Nós mandamos no nosso país e nenhum outro país poderá fazer isso. Esse é o primeiro fundamento da República. O segundo fundamento da República é a cidadania. É o tema desse curso. Eu não vou qualificá-la já. Eu vou voltar a ela depois que nós lermos esses três artigos para que a gente entenda os seus fundamentos. Evidentemente que, ao conhecer a nossa história, a história das Constituições, e ao conhecer esses primeiros artigos da Constituição, nós já vamos começar a delinear um conceito. Mas o objetivo é que, ao final deste curso, a gente tenha um conceito montado sobre um termo complexo, um instituto complexo, que é o Instituto da Cidadania. A história serve muito para isso, para a gente ver como foram criados os direitos democráticos na República Brasileira. Para a gente lembrar das coisas e até mesmo para a gente esquecer de certas outras. Porque é impossível esquecer aquilo que a gente não conhece. Então, é preciso que todos os estudantes de direito, que todo o público desse curso, esteja consciente da nossa história, de como é que surgiram as nossas Constituições e os direitos ligados à cidadania. O terceiro fundamento é um fundamento intimamente ligado à cidadania e é um fundamento também da maior relevância, que é a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana, e também nós vamos voltar a ela, porque é um conceito irmão do conceito de cidadania e eu vou explicar porquê, ela envolve a concepção, envolve o entendimento de que o ser humano, ele é um fim em si mesmo, ele não é um meio para nada. O ser humano é o fim da Constituição de 1988. É para ele que o Estado é voltado. E todos os conceitários, a proibição de tratamentos degradantes, as liberdades, a liberdade de ir e vir, a liberdade de se manifestar, a liberdade de acreditar no que um ser humano quiser, a liberdade de crença, a liberdade de consciência e todos os demais direitos, e entram aí os direitos à saúde, os direitos ao lazer, os direitos esportivos, o direito ao meio ambiente, que tem tanta relevância nos dias de hoje, todos eles são direitos que, no fim das contas, elegem o homem como um fim a ser preservado. E é isso que trata a dignidade humana. É esse bem-estar, é essa relevância da pessoa humana que está retratada aqui neste inciso que coloca ele como um fundamento da república. Vejam que fundamentos da república significa bases estruturais sobre as quais está construída a nossa república, o nosso país. O quarto fundamento da república é o fundamento dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Vejam vocês o que fez a Constituição de 1988. A Constituição de 1988 elegeu o trabalho como um dos fundamentos da república. Ainda bem que é assim. Sem trabalho não há nada. A Constituição está dizendo isso. Cai um dos fundamentos. Se não houver trabalho, cai a república. Por quê? Porque ela fica desprovida de um dos seus fundamentos. O trabalho é o que nos caracteriza enquanto pessoas. É o que nós fazemos. É o que nos dá, é o que ajuda a construir a nossa dignidade, a subsistência, a geração, não só a geração econômica, mas também a geração de um progresso que é inerente a todo ser humano. O ser humano tem de fazer o seu ofício, o seu trabalho. E vejam vocês, a Constituição não está só falando de trabalho remunerado, assalariado. A Constituição está falando em doar o seu trabalho, ou seja, em trabalho voluntário. Ela está falando também em trabalhar em prol da realização dos direitos constitucionais. Trabalhar para o exercício da cidadania. As associações civis, as associações de bairro, as associações que ajudam as pessoas mais carentes, as associações que levam educação, que levam moradia, que levam saúde. As associações que constroem na via privada escolas e hospitais em parceria com o poder público. Tudo isso, tudo isso envolve trabalho das pessoas. O trabalho é um fundamento da República do Brasil. E o Brasil é um país que se definiu como um país fundado no trabalho. E é por isso que o povo brasileiro, de maneira geral, os cidadãos brasileiros, de maneira geral, tem de ficar tão atentos com a questão de que qualquer ação do governo tem de ser uma ação pró-trabalho. Não basta exigir. É uma ação no sentido de dar condições para que os cidadãos trabalhem. Porque é com o trabalho que a República será construída. Além do trabalho, da dignidade da pessoa humana, da cidadania e da nossa soberania enquanto país, o nosso último fundamento é o pluralismo político. O pluralismo político é um fundamento da nossa República, o último dos cinco, e é um fundamento também intimamente ligado ao conceito de cidadania. Significa que a República Federativa do Brasil está fundada na política. E algumas coisas importantes, porque principalmente para os telespectadores mais jovens que estão começando agora seus estudos na área do direito, é comum vermos pessoas que dizem que a elas a política não agrada, que não gostam da política. Mas é preciso se interessar pela política. É necessário se interessar pela política. Assim diz a Constituição. A política é um fundamento do Brasil. Toda vez que eu leio esse fundamento, eu lembro de uma história que eu ouvi. Essa é uma história já antiga, contada por talvez um dos maiores constitucionalistas do mundo, que foi Piero Calamandrei, justamente aos estudantes de direito, sobre a política. Dizendo que um dos maiores inimigos que a Constituição poderia enfrentar, um dos maiores inimigos que a Constituição poderia enfrentar, seria a indiferença à política. Tão comum e tão espalhada entre aqueles jovens estudantes, e também bastante comum no nosso país. E ele contava uma história que era assim, que eu vou contar para vocês, telespectadores. Havia um barco, e nesse barco tinha lá dois caipiras do interior, que não sabiam nada de marinharia. E esse barco enfrentava uma tempestade muito grande. Então, ele ia e andava, ia escalando as ondas, ia entrando muita água no barco. E esses dois passageiros, cada um deles tinha um comportamento totalmente diferente. Um deles estava lá embaixo, nas cabines, dormindo, encostado lá num colchão, e um pouco enjoado e tal. Dizendo que a coisa está feia, mas eu vou ficar aqui dormindo. E o outro deles estava lá em cima, na ponte de comando, do lado do comandante. Olhando o mar e perguntando para ele, mas o que é que nós podemos fazer? E se esse mar continuar assim? Há como a gente mudar de rota? Há como evitarmos essa tempestade? O que pode acontecer com a gente? E o comandante diz, olha, se esse mar continuar assim, na próxima meia hora, esse barco afunda e não vai ter o que fazer, a não ser que a gente tome alguma providência agora. Nós vamos estudar. E se caipira, que está na ponte de comando, desce correndo, vai até o amigo, diz, é, 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 é. Olha, se o mar continuar desta mesma forma, o barco afunda. E o Zé diz, e o que me importa? O barco não é meu? Esse é o símbolo da indiferença política, na história do Piero Calamandrei. Vejam, o barco afunda e você junto. É isso que nós temos que ter em mente. Não adianta não nos interessarmos pela política. Não nos interessarmos pela política é a mesma coisa que não nos interessarmos pela nossa própria vida. Não há outra ciência, não há outra forma de nos governarmos. A política é a forma para que a gente possa organizar o poder e o exercício do poder. O poder emana do povo que o exerce diretamente ou indiretamente. O exercício do poder pelo povo passa pela política. Não há outra ciência. E é também, isso é importante, porque não nos cabe aqui definir qual que é a corrente política, mais adequada, mas para os que não gostam da política, porque não gostam dos políticos que estão no poder em um determinado momento, não confundam a política com os políticos que a representam em um determinado momento. É óbvio. A política não tem culpa disso. E é nosso papel passar a vigiar o exercício da política. É nosso papel de cidadãos, porque é um fundamento da República. Se nós não vigiarmos a política, se nós não participarmos da política com toda a gama de direitos, a informação e a liberdade de pensamento e de manifestação que nós temos assegurada pela Constituição, nós estaremos atentando contra um fundamento da República. Guardem isso, porque no artigo 3º a Constituição nos ensina uma lição muito importante, que é o artigo que vem em seguida. Eu vou fazer o seguinte por uma questão sistêmica. Eu vou ler o artigo 3º e depois eu vou voltar ao parágrafo único do artigo 1º, que é o princípio democrático do nosso país. E, aliás, antes da leitura do 3º, nós podemos, inclusive, fazer uma pequena pausa para ouvir a nossa primeira pergunta. Já que eu falei do artigo 1º, se houver ainda algum questionamento sobre esses princípios, a gente tem a possibilidade de responder antes de passarmos para o outro artigo. Como devemos interpretar a expressão todo poder emana do povo, que está no artigo 1º da Constituição Federal? Eu tentei deixar o parágrafo único para depois, mas a pergunta é justamente sobre ele. Então, vamos a ele e depois a gente retorna a ele gradualmente. Mas é uma pergunta sobre a interpretação do parágrafo único, que é o princípio da soberania popular do poder. É o princípio democrático. Ele está no parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Então, o povo é o titular do poder. E como é que ele exerce o poder? Ele elege representantes no poder legislativo, no poder executivo, os representantes da Câmara dos Deputados, do Senado, da Presidência, da Câmara de Vereadores, da Assembleia Legislativa do Estado. O povo elege essas pessoas que o representam no poder. E o povo exerce o poder diretamente por meio de alguns mecanismos. Quais são esses mecanismos? Plebiscito. Referendo. Iniciativa Legislativa e Ação Popular. O plebiscito, ele está previsto na Constituição, é nada mais do que a consulta que os titulares do poder fazem à população para dizer, olha, sou um determinado assunto relevante para o Estado. Vocês querem parlamentarismo ou presidencialismo? O que é que o povo prefere? Submete-se isso à votação popular e, a partir da votação popular, se faça um determinado projeto de lei pela escolha adotada. Já o referendo é uma consulta ao povo também, diretamente, para que responda diretamente, mas a posteriori. Ou seja, o projeto de lei já existe, a determinação já existe e consulta-se a população, se para a população aquilo é ou não o melhor caminho a ser adotado pela República. A iniciativa de lei é a possibilidade que as pessoas têm de fazer efetivamente um projeto de lei com 1% do eleitorado de assinaturas espalhadas pelos Estados e de submeter este projeto de lei ao Poder Legislativo. É a possibilidade que a população tem de fazer leis e que, na era das redes sociais, poderia e deveria ser mais usada. Por quê? Porque nós estamos caminhando para a possibilidade de pegarmos, e essa é uma luta legítima porque nós já temos tecnologia para tanto, de pegarmos, legitimarmos projetos de lei, abaixo-assinados e manifestações por meio das redes sociais. E isso tem um poder de transformação que nunca antes se imaginou na história, porque as redes sociais congregam milhares de pessoas, milhões de pessoas, por que não dizer, em um pequeno espaço de tempo e sem a necessidade do deslocamento físico. E também a ação popular, que é uma ação, é uma garantia constitucional para preservar a moralidade do poder público. Então, nós temos esses mecanismos de exercício direto e temos os mecanismos de exercício indireto, que são os mecanismos de votação dos representantes do povo para o exercício do poder. O princípio democrático e o princípio da soberania popular nos remete ao interesse pela política. Se nós, ao exercermos o direito de escolher os nossos representantes, não estivermos vigiando o tempo inteiro o exercício do poder, nós estamos simplesmente abrindo mão do princípio da soberania popular que a Constituição nos deu. Nós vamos ver isso ainda nesta aula, um pouco mais para frente, quando falarmos um pouco mais ainda sobre o conceito de cidadania, que é um conceito complexo e por isso que nós vamos construindo ele à medida que nós vamos entendendo como está constituída a nossa República. Vamos ao artigo 3º. Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2. Garantir o desenvolvimento nacional. 3. Erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 4. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Ao ler esse artigo, eu sei que, possivelmente, na cabeça de muitos dos que acompanham esse curso está, bom, mas como é que a Constituição pode falar, aqui no Brasil, numa sociedade livre, justa e solidária? E como é que a Constituição pode falar em erradicar a pobreza? O Brasil ainda tem muita pobreza, ainda há muita injustiça e ainda há muita falta de solidariedade na nossa nação. Então, será que a Constituição aqui não está se desconectando um pouco da realidade, como aconteceu nas Constituições anteriores, em relação à democracia? E essa é uma dúvida que eu entendo que esteja na cabeça das pessoas, mas é preciso entender bem as coisas e separar o que é que a Constituição quer nos dizer. Vejam vocês que o artigo 3º é um artigo de objetivos. E se a Constituição diz que nós temos que construir uma sociedade livre, justa e solidária, é porque construída ela não está. E se ela diz que nós temos que erradicar a pobreza e a marginalização, é porque pobreza ainda há. Ou seja, a Constituição, no artigo 3º, faz um exercício de humildade até e traz uma confissão. Assim, nós não temos isso ainda. Isso nos cabe fazer ainda. Nós temos que construir, nós temos que erradicar a pobreza, nós temos que garantir o desenvolvimento nacional, nós temos que promover o bem de todos, sem preconceito. É isso que nós temos que buscar. Então, o Brasil, ele está fundado naqueles cinco incisos e ele traz aqui quatro grandes objetivos. E que se nós pensarmos bem, não precisa muito mais do que isso, para nós nos transformarmos numa grande nação. E este aqui é um recado para nós, os cidadãos. Nós temos que promover a realização destes objetivos. E vejam que, historicamente, quando se vê comentários, seja de doutrina, seja de juristas, seja de políticos, dizendo, criticando a Constituição, porque dizendo que a Constituição é uma carta no papel, meramente formal, porque ela não é aplicada, entendam bem, essa crítica não é para a Constituição. Essa crítica é para nós, cidadãos. É assim que nós temos que ler, essa crítica. Porque a Constituição nos dá os mecanismos e nós temos que transformar esses mecanismos em normas aplicadas de fato na realidade. E ela diz como. E a cidadania é o começo da conversa, é o principal meio, é o começo do caminho para a realização dessas coisas, desses objetivos da República, desses objetivos do artigo 3º. No artigo 4º, nós temos os princípios da República Federativa do Brasil. O primeiro princípio é a independência nacional. Já vimos na história como isso aconteceu e como isso se consolidou. Então, este é um princípio. Nós somos um país independente. Ele se congrega com o conceito de soberania perante a ordem internacional. O segundo princípio é o da prevalência dos direitos humanos. O terceiro princípio é o da autodeterminação dos povos. Então, o Brasil entende que os povos têm a possibilidade de se autogovernarem, de se autodeterminarem, de escolherem para si o regime. O Brasil não interfere na autodeterminação de outros povos. O outro princípio é o da igualdade entre os estados e o da não intervenção. O Brasil não intervém. O Brasil não tem uma história de guerras intervencionistas, de ações militares para intervir, ou de ações políticas para intervir na vida de outros estados. Vejam só a forma como o Brasil se porta perante a comunidade internacional. O Brasil defende, a todo custo, os direitos humanos, mas compatibiliza esse princípio com o princípio de que o Brasil não intervém em outros estados e na ordem internacional, porque ele respeita a autodeterminação dos povos. O Brasil tem a paz estampada em dois princípios. No inciso 6, defesa da paz. E no inciso 7, solução pacífica dos conflitos. Isso aqui cabe um parênteses, porque isso aqui também tem um componente histórico muito importante. E é preciso, nesse curso, fazer justiça aos estadistas que nos deram essa característica desde o início do século XX. O Brasil, tanto no preâmbulo da Constituição, como no artigo 4º, nos seus princípios, se posta como um país da paz. O Brasil é um país pacífico. E vejam só o que aconteceu no início do período republicano, quando o Brasil teve de terminar de negociar o seu território, as suas fronteiras, o que fez um, talvez, houve muitos estadistas no país, mas talvez um dos maiores que nós tivemos, que foi o Barão do Rio Branco. O Brasil negociou as suas fronteiras na arbitragem. O Brasil, o desenho atual do Brasil, na região norte, oeste, ali, vamos dizer assim, nas divisões com a América Latina, o Acre, aquela parte do território foi uma parte que o Brasil obteve pacificamente. O Brasil não faz guerras de conquista. O Brasil, desde então, começou a dar para o mundo uma lição de como fazer diplomacia. E o Brasil é, hoje, um país respeitado na diplomacia mundial, justamente porque o Brasil se postou sempre como um país com muita habilidade na solução pacífica dos conflitos. E esta expressão, solução pacífica dos conflitos, veio estampada em muitas das nossas constituições, e aqui ela toma conta de dois princípios do nosso país, a defesa da paz e a solução pacífica dos conflitos. Nós vemos nos jornais, no noticiário, o tempo inteiro, o que são países que não têm a mesma posição pacífica e o quanto sofrem os seus povos porque vivem em guerra, em guerra de conquista, em guerra religiosa, em guerra para impor suas crenças e suas determinações, coisa que o Brasil está completamente avesso. Além disso, o Brasil tem verdadeiro repúdio ao terrorismo e ao racismo. Este é um outro princípio do nosso país. E vejam a força da expressão da Constituição. Não é que o Brasil veda o terrorismo e o racismo. O Brasil tem repúdio ao terrorismo e ao racismo. E, de fato, nesse aspecto, o Brasil é um país que, perante a ordem internacional, até que mostrou bastante desenvolvimento, porque é um país em que não há disputas e guerras e conflitos raciais fundados no racismo. Isso não tem nada com algumas ações afirmativas para determinadas minorias num conceito moderno do que vem a ser raça. Isso, na verdade, é muito além disso. É um princípio. O Brasil não convive com o racismo e com o terrorismo. O Brasil o repudia. O Brasil faz mais. Mas o Brasil, no inciso 9, se coloca como um país cooperativo para o progresso da humanidade, juntamente com os outros povos. E o Brasil tem como um princípio também a concessão de asilo político. Se alguém no seu país de origem é perseguido por razões políticas, o Brasil tem como princípio a concessão de asilo. Vistos esses três artigos, o artigo 2, que é o artigo que eu não li, é o artigo da tripartição dos poderes, que estabelece que no Brasil tem executivo, judiciário e legislativo, harmônicos e independentes entre si, que se autofiscalizam com as suas funções típicas e atípicas, que convivem num sistema de freios e contrapesos, porque se o executivo infringe a lei, o judiciário pode julgá-lo, o legislativo pode fiscalizar, o legislativo faz a lei, ou enfim, eles trabalham de forma harmônica. Isso é importante na Constituição do nosso Estado, mas não cabe uma análise mais pormenorizada sobre isso aqui no estudo da nossa cidadania, mas cabe aqui esta visão geral sobre os primeiros artigos da Constituição e sobre o que diz a Constituição enquanto fundamentos, objetivos e princípios do nosso país. Vamos à cidadania. Vamos voltar para o inciso 2 do artigo 1º. O que é a cidadania? A cidadania, como a Constituição de 1891 revela, tem um conceito original quase que sinônimo do conceito de nacionalidade. A cidadania na Constituição de 1891, a nacionalidade e a cidadania, elas vêm quase que misturadas ali nos mesmos artigos. Isto foi mudando, elas foram para artigos separados. A cidadania em 1891, como havia pessoas que eram nacionais, mas eram excluídas do processo eletivo, vocês poderão ver, se estudarem alguns autores da época, autores falando em cidadãos ativos, ou seja, há nacionais que são inativos porque não podem votar e serem votados e há nacionais que são ativos porque, sim, estão nos grupos titulares de poderes de votar, de voto e de poderes de eleição. Mas a cidadania não é só o nacionalismo. Vamos pensar um pouco sobre o conceito de cidadania. Se o nacional que exerce direitos políticos é um cidadão, o que envolve o exercício dos direitos políticos? O exercício dos direitos políticos, basicamente, envolve duas coisas. Envolve poder escolher e envolve poder ser escolhido, poder se candidatar a algum cargo de representação do poder. Pois bem, para que eu possa escolher quem vai me representar, é fundamental que eu tenha conhecimento, informação e, principalmente, que eu tenha condições de discernir sobre o candidato A ou sobre o candidato B. Se não, a minha escolha vai ser tão desprovida de consciência quanto a escolha de um voto da época do coronelismo, em que havia um voto aberto, um voto controlado. Então, essa é a primeira noção. A gente tende, para ser cidadão, poder escolher. Vamos chamar a segunda pergunta e vamos prosseguir nessa reflexão sobre cidadania. Como estão relacionados os conceitos de nacionalidade, democracia e cidadania? Pergunta muito oportuna. Nós vínhamos falando de nacionalidade. Nós vimos o princípio democrático, que, inclusive, foi objeto da primeira pergunta. E se cidadania é a participação das pessoas no processo de poder, e esse é um começo de conceito para a cidadania, se não estivermos em um regime democrático, se não houver democracia, não há que se falar em cidadania. Então, a cidadania é tributária da soberania popular, da democracia, do princípio do parágrafo único do artigo 1º. E o conceito de nacionalidade, nós temos que tomar algum cuidado, porque cidadania não é sinônimo de nacionalidade. A gente pode até usar, no sentido comum, eu tenho a cidadania brasileira, eu tenho a cidadania italiana, eu tenho a cidadania americana. A gente pode usar isso como um certo sinônimo de uma coisa e outra, mas não é, porque a nacionalidade liga as pessoas a uma determinada nação, a um povo que se identifica por razões culturais, de língua. E a nacionalidade também não é só uma característica do indivíduo. Navios têm nacionalidade, aviões têm nacionalidade. Por que isso? Porque a nacionalidade faz a ligação do indivíduo com a nação, com essa entidade, do ponto de vista internacional, chamada nação, mas a cidadania faz a ligação do indivíduo com uma organização política e jurídica chamada Estado. A nação e o Estado podem, e no mais das vezes é assim que funciona, coincidem no mesmo país. Por que no mais das vezes? Porque com as confederações atuais de países, como por exemplo a União Europeia, surgem desafios para o conceito de cidadania, o que é um cidadão europeu, ou seja, é um cidadão de uma organização que transcende um determinado Estado. Mas vamos ficar no conceito de cidadania em comparação com o de nacionalidade, na ligação do indivíduo com um determinado país, com um determinado Estado. A ligação do indivíduo na cidadania é uma ligação política e jurídica com o Estado. Muito mais do que uma simples relação de titularidade com uma nação constituída por um povo e elementos de identificação cultural. Então, os três conceitos se relacionam, porque também, para que eu possa participar do processo de poder, eu tenho de ser um nacional e eu tenho de ter poder político, poder políticos, mas eles não se confundem. Aliás, a nacionalidade e a soberania popular, elas integram este grande instituto da cidadania. Mas o que mais o integra? Nós vínhamos dizendo que se participar do poder é fazer escolhas, ou se colocar na condição de ser escolhido, é fundamental que as pessoas tenham o discernimento e a intelecção e a capacidade de fazer essa escolha. É quase que, isso não está na doutrina, mas se nós pensarmos na conjugação desses elementos, é quase que um direito de consciência. É como se as pessoas devessem ter uma formação de consciência adequada para poderem participar do processo de poder. Bom, se as pessoas têm de ter uma formação de consciência adequada para participarem do processo de poder, porque o processo de poder envolve escolhas, é fundamental que, junto ao conceito de cidadania, se agreguem outros direitos. E quais são esses direitos? Vamos voltar ainda à ideia de democracia. O que é uma democracia? A democracia evoluiu de um conceito material para a sociedade democrática, é a sociedade em que todos são tratados de maneira igual, é a sociedade igualitária, para um conceito quase que de método, quase que de procedimental. Norberto Bobbio, um dos maiores estudiosos da democracia e da cidadania italiano, ele dizia que a cidadania era um método de tomada de decisões. E um grupo, era um grupo democrático, se a tomada de decisões obedecesse a duas regras. A primeira delas, todos participam direta ou indiretamente da tomada de decisões. E a segunda regra é que todas as decisões são tomadas depois de uma discussão livre pela maioria. Este é o método democrático. Se essas duas regras vigorarem, nós estamos dentro do método democrático. E nós vimos que o método democrático para fazer escolhas dentro de um determinado sistema político, envolve um direito de consciência das pessoas. Bom, se as pessoas têm de ser informadas, têm de ter conhecimento, e têm de ter discernimento para participarem das livres discussões e tomarem as decisões por maioria, já que elas são titulares do poder, vejam vocês que tanto para eleger um candidato, eu preciso ter acesso aos meios possíveis de informação para saber qual é o seu histórico, o que ele fez, qual a sua experiência nisso, como é o seu programa, se o seu programa vai funcionar ou não, se uma determinada proposta funciona ou não, se atende aos interesses meus e do grupo que eu represento ou não. Isso tudo envolve direito de informação, envolve liberdade de pensamento e de consciência, mas também se eu quiser me candidatar e se eu quiser apresentar um programa, eu também preciso ter conhecimento suficiente da situação do país, do que é que o país precisa, em termos de candidatura, para que eu possa exercer um dos meus direitos políticos, que é o direito de ser eleito. Senão, eu não terei condições de fazer proposta alguma e não estarei participando do processo de poder. Bom, a cidadania a ser exercida nestas condições passa a ser uma cidadania com maior grau de complexidade, porque não basta dizer todos podem votar. A Constituição de 1891 dizia que todos podiam votar, mas todos votavam conduzidos por coronéis. E que cidadania é essa? Então, na cidadania, na Constituição de 1988, a Constituição fez diferente, ela elegeu a cidadania como um fundamento do Estado e garantiu esses deveres, direitos de informação, de conhecimento, de consciência, de crença, de manifestação de pensamento, para que a pessoa possa exercer efetivamente o seu direito de cidadania. Então, todos esses direitos compõem o conceito de cidadania. Mas mais do que isso, qual é a ponte que a Constituição faz? Como é que a Constituição trata os cidadãos? Primeiro que, ao lado da cidadania, a cidadania está como um fundamento, os direitos políticos estão como um outro fundamento, e eles acompanham a cidadania, e o outro fundamento é a dignidade da pessoa humana. A filosofia de Kant diz que tudo tem um preço ou uma dignidade, mas a dignidade não tem um preço. Tudo tem um preço ou uma dignidade. A dignidade da pessoa humana tem toda a ligação com o princípio democrático, porque o homem é um fim em si mesmo e ele é o titular do poder. Isso está no preâmbulo da Constituição Federal. Liberdade, segurança, bem-estar, desenvolvimento, igualdade, justiça, sociedade fraterna, sem preconceitos, tudo isso mostra que a Constituição abriu seu texto, dizendo que o homem é um fim em si mesmo, e a dignidade já passou para a condição de fundamento. O homem é um cidadão quando reúne condições de participar do processo de poder. E sem justiça, bem-estar e segurança, não há como exercer a cidadania plena que a Constituição concebeu para o homem. A ligação entre dignidade da pessoa humana e cidadania é uma ligação óbvia. O homem tem possibilidade de escolha, se ele tem condições psíquicas e emocionais para fazer essa escolha, e só se a sua dignidade for preservada é que ele vai poder fazer as suas escolhas de cidadão. Mas lá a Constituição vai mais além. Além de equiparar como fundamentos a cidadania, a dignidade e o pluralismo político, a Constituição, ao montar isso que eu chamei neste curso de direito de consciência, traz um artigo que é fundamental, porque este artigo faz a ligação positiva entre a cidadania e este grupo de direitos que propiciam a liberdade de escolha que eu estou mencionando aqui. Artigo 205 da nossa Constituição Federal. Vamos a ele. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. A Constituição fez isso. No artigo 205, ela deixou claro. Sem educação, não há cidadania. Sem educação, eu tenho cidadãos formalmente, talvez nomeados como tais, mas completamente despreparados. Logo, não há cidadania sem a Constituição. Isso está positivado na nossa Constituição Federal. O artigo 205 positiva a ligação entre educação e cidadania. Por quê? Porque a Constituição diz que a educação desenvolve a pessoa e a prepara para o exercício da cidadania. A educação é um direito fundamental, mas ela não está no artigo 5º. Para que os telespectadores saibam, essa é uma questão de teoria geral dos direitos fundamentais, mas é importante que eu diga. O artigo 5º tem um parágrafo 2º. O artigo 5º diz dos direitos fundamentais e tem todos os incisos. Ele tem um parágrafo 2º que faz uma ponte entre os direitos fundamentais e outros artigos da Constituição, ao dizer que os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados. Então, o parágrafo 2º, e depois também faz uma referência aos tratados internacionais, mas esta é uma outra discussão. O parágrafo 2º permite localizarmos outros direitos fundamentais ao longo da Constituição. Ora, se o 205, embora não esteja no capítulo dos direitos fundamentais, traz um direito absolutamente ligado ao exercício da cidadania, que é um fundamento da República, é evidente que o artigo 205 é um direito fundamental. Vejam, a educação, direito de todos e dever do Estado. O Estado tem de dar a educação e da família. A Constituição também atribui à família a obrigação de dar a educação, de preparar as pessoas para o seu desenvolvimento pessoal e para o exercício da cidadania. A educação, que é um direito fundamental, porque ligada à cidadania, e a cidadania é um fundamento da República, tem três objetivos e princípios informadores. E é preciso que todos saibam, para que a gente possa vigiar e trabalhar, também para que a educação no Brasil possa formar verdadeiros cidadãos. Pleno desenvolvimento da pessoa, isso está no artigo 205. Preparo para o exercício da cidadania e qualificação da pessoa para o trabalho. É neste segundo fundamento que a Constituição declara e reconhece que sem educação não há cidadania, que a educação é um direito inerente à cidadania. Então, nós já tivemos um primeiro mapa. A cidadania é um fundamento do Brasil. Os direitos políticos são fundamentais, porque a cidadania pressupõe as escolhas para a participação no poder. A cidadania é absolutamente ligada ao princípio democrático de soberania popular, porque exercer o poder só exerce o poder quem o tem. Então, o poder tem que ser atribuído ao povo e aos cidadãos, para que eles possam exercê-lo. E a cidadania depende de alguns outros direitos que estão ao longo da Constituição Federal. A dignidade da pessoa humana, que é seu fundamento irmão. Pessoas que não vivem num ambiente de dignidade, com todos aqueles conceitos que nós vimos nessa aula, não tem como exercer a cidadania. E agora, o direito de educação, que é o artigo da Constituição Federal, que faz a ligação posta, clara, definida, entre um direito fundamental de consciência e de preparo e o direito da cidadania. Nós podemos agora ir para a nossa terceira pergunta de hoje. Os direitos humanos são inerentes à cidadania, além dos direitos políticos? Vejam vocês a pergunta do nosso colega. A pergunta se diz, basicamente, qual é a ligação, então, da cidadania com os direitos humanos. Então, nós vimos, a cidadania tem uma ligação com os direitos políticos, tem uma ligação com a dignidade da pessoa humana e tem uma ligação com a educação. Evidentemente que a dignidade da pessoa humana é um direito humano, talvez até o mais importante deles. É difícil até... Vejam, o Brasil tem um sistema absolutamente positivista, as normas são as que estão escritas, então nós temos o direito à dignidade da pessoa humana, porque ele está estampado na Constituição Federal, mas, mesmo num ambiente positivista, fica difícil dizer que a dignidade da pessoa humana não é um direito que o homem já traz consigo, como se houvesse uma bagagem de direitos que todos nós temos, independente de qual ordem constitucional que nós vivemos, é um direito que o homem traz consigo, porque é realmente um direito inerente à existência humana, é algo equiparado ao direito à vida. Se não há a vida, não há todos os outros. E a dignidade também. A dignidade adquire, na verdade, é um desenho na Constituição de 1988. Mas, além da dignidade da pessoa humana, uma série de direitos humanos são inerentes à cidadania, mas, se nós pudermos eleger quais direitos humanos, além da dignidade, são inerentes ao exercício da cidadania, nós podemos tranquilamente dizer que inerentes ao exercício da cidadania, que são ligados ao exercício da cidadania, que são direitos da cidadania, nós temos as liberdades. Entre as liberdades, primeiro estão as liberdades ligadas ao próprio direito de educação, que nós mencionamos aqui. O artigo 206, que traz os princípios da educação no Brasil, diz que as pessoas têm liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Então, vejam, esse é um direito humano e é uma liberdade da pessoa humana e que, pela Constituição, foi colocada na condição de princípio da nossa educação. Para entrar no tema das liberdades e fazer essa ligação entre os direitos humanos e a cidadania, e o exercício da cidadania, nós vamos recorrer ao artigo 5º da Constituição Federal. E nós vamos tratar disso também na próxima aula, porque ao estudar as garantias dos direitos, nós temos que estudar quais os direitos que são garantidos. Por exemplo, pelos remédios constitucionais. Se eu tenho o habeas corpus, eu garanto o direito de locomoção, de liberdade. O habeas data, eu garanto o direito de informações que estão em cadastros públicos. Eu tenho o mandado de injunção que me garante a regulamentação de leis, que se não existisse, que se não existe, impede o meu exercício de cidadania. Então, todas as garantias têm relações com determinados direitos. E nós vamos ver boa parte desses direitos. Mas, para iniciar a discussão das liberdades e terminar essa aula de hoje com essa discussão, fechando, então, como grupo de direitos ligados à cidadania, os direitos políticos, a dignidade da pessoa humana, o direito de educação e as liberdades, nós temos uma classificação. Essa classificação é proposta por José Afonso da Silva e a liberdade pode ser dividida em liberdade da pessoa física, que é uma liberdade de locomoção e circulação, liberdade de pensamento, que é a liberdade de opinião, religião, informação, a liberdade artística, a liberdade de comunicação do conhecimento, a liberdade de expressão coletiva, reunião, associação, manifestação, a liberdade de ação profissional, livre escolha de um ofício, de um trabalho, nós já vimos que o trabalho é um fundamento da República Federativa do Brasil, e as liberdades de conteúdo, do chamado conteúdo econômico e social. Então, nós temos a livre iniciativa, nós temos o comércio, o trabalho, a autonomia de profissão. Então, nós temos hoje em dia a liberdade de escolha de profissão no Brasil e livre iniciativa econômica, lá do artigo 170 da Constituição Federal, Então, nós temos este grupo de liberdades. Deste grupo de liberdades, três, é uma classificação doutrinária, três interessam mais ao conceito de cidadania e serão objeto deste curso e da próxima aula, que são as liberdades de pessoa física, a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão coletiva. Sem liberdades, que são direitos humanos, não há cidadania. Vejam, o Piero Calamandrei, o mesmo que contou a história sobre a política que eu reproduzi para vocês, talvez um dos maiores processualistas e dos maiores constitucionalistas que a humanidade já conheceu, ele dizia, falando do processo da Itália, que também passou pela luta pelas instituições democráticas e pela luta pela democracia, ele dizia que a liberdade, ela é como o ar que a gente respira. A gente só se dá conta do quanto ela é valiosa quando ela começa a faltar. E isso, aqui no estudo da nossa cidadania e da nossa Constituição Federal, vale como uma mensagem para todos nós. Nós vivemos hoje num regime de república e de liberdade, mas nós temos de vigiar o tempo inteiro. Por quê? Porque a liberdade é o direito fundamental do ser humano para que ele possa, de qualquer maneira, participar do exercício do poder. Nós vimos, então, e nós terminamos essa aula, então, com a concepção da Constituição de 1988 sobre a República Federativa do Brasil, a eleição da cidadania enquanto o seu fundamento e nós vimos quais são os direitos que são ligados à cidadania e que formam o seu conceito. E respondendo, inclusive, as perguntas dos nossos estudantes, nossos amigos estudantes, nós pudemos montar um conceito que vai além do simples exercício dos direitos políticos e da simples nacionalidade, mas que envolve a cidadania plena com os direitos que permitem o preparo das pessoas para o seu exercício. E se a cidadania não for exercida, ela não é um real direito. E o que nós estamos fazendo, o que nós estamos vendo depois de virmos a história das nossas Constituições e virmos o quão preciosa é a Constituição de 1988, nada mais é do que identificarmos os mecanismos para que o Brasil possa, de fato, ser um país democrático, de pleno exercício da cidadania. Com isso, não adianta ficarmos num conceito restrito. Temos que entender o conceito da cidadania em toda a sua amplitude. Na próxima aula, nós vamos entrar no estudo das garantias constitucionais e vamos também analisar um pouco melhor essas liberdades. Nós vamos ver, por exemplo, quais os limites existem à liberdade de pensamento. Qual é a relação entre a liberdade de pensamento e a liberdade física? Quando que uma é afrontada? Quando que outra é afrontada? Até que ponto eu posso expressar a minha opinião e o que significa dizer que a minha liberdade de pensamento tem de ser absolutamente plena e restrita e qual a relação disso com a cidadania? E, ao final da próxima aula, nós vamos começar a entrar no nosso segundo tema, que é de todas essas grandes garantias que permitem o exercício da cidadania e que compõem um Estado democrático de cidadãos aptos a exercerem, a participarem, de fato, do processo de poder. Eu elegi uma, uma para falar para o nosso telespectador, para ser a grande garantia, vamos dizer assim, a ser detalhada, a ser estudada em pormenores, que é a garantia do mandato de segurança. E tem uma razão de ser. O mandato de segurança é a garantia mais ampla, é a garantia que congrega o maior número de direitos. Ou seja, o mandato de segurança serve para garantir uma série grande de direitos inerentes ao exercício da cidadania. Por exemplo, todas as liberdades, salvo a liberdade de locomoção, que é reservada para o habeas corpus, o mandato de segurança é a grande garantia do sistema constitucional brasileiro. E, por isso, nós vamos fazer um estudo mais detido do mandato de segurança, dos seus pressupostos jurídicos, de como é que ele funciona, e até o estudo de alguns casos jurisprudenciais sobre ele, fazendo, então, uma ligação entre esse histórico do nosso movimento constitucional, entre a formação de uma constituição democrática como a que temos hoje, e entre os mecanismos, as garantias que nós temos, para que nós possamos exercer efetivamente a cidadania. E, com isso, nós criamos e identificamos sistemicamente qual é o conceito da cidadania como desenhada pela Constituição de 1988. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br